Olá, este é o Boletim FPR. Acompanhe comigo a partir de agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Após os tristes eventos das últimas semanas no Rio Grande do Sul, devido ao grande número de alagamentos, perda de vidas e um rastro de destruição em várias cidades do Estado, uma série de iniciativas e correntes de doações surgiram em prol da população gaúcha. A UFPR também participa dessa corrente de solidariedade. A nossa Universidade disponibilizou dois caminhões da Centran para realizar o transporte de donativos no último fim de semana. Os itens foram entregues na Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, localizada em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, uma das cidades atingidas pelas enchentes. Além do auxílio no transporte, a UFPR também está disponibilizando pontos de coleta nos campi da Universidade aqui em Curitiba. Quem quiser participar pode entregar os donativos na portaria de um dos seguintes campi da Universidade. No prédio histórico ou reitoria no centro, campos Rebouças, botânico, centro politécnico ou agrárias. São aceitas garrafas de água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza, fraldas, rações para cães e gatos e roupas e calçados em boas condições de uso. A UFPR fará o recolhimento dessas doações e encaminhará aos correios para transporte ao Rio Grande do Sul. Não há um prazo estipulado para o fim dessa ação, então você pode prestar a sua ajuda do tamanho que quiser e puder. Toda doação será bem-vinda. A UFPR também assinou uma nota conjunta de solidariedade emitida pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, sobre a atuação das universidades federais na tragédia climática do Rio Grande do Sul. A nota declara que a Andifes lamenta profundamente os acontecimentos e enaltece o grande trabalho e o apoio que as instituições de ensino superior gaúchas estão prestando no enfrentamento a essa situação. São milhares de professores, técnico-administrativos, alunos, egressos e terceirizados que atuam nesse momento de dor e perda de vidas humanas e recursos materiais. A nota termina ainda afirmando que as universidades federais permanecem atentas e à disposição para continuar atuando nas ações emergenciais e na implementação de políticas públicas de médio e longo prazo, visando reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Você pode ler a nota completa acessando o nosso portal. E os eventos climáticos extremos estão entre os temas de discussão da edição 2024 do Festival de Divulgação Científica Pint of Science. A ideia é levar pesquisadores e assuntos de relevância atual para discussão nas mesas de cinco bares da capital. O evento, que já acontece há alguns anos por aqui, vai até quarta-feira dessa semana, sempre às sete e meia da noite. Além da discussão sobre o clima, outros temas das palestras são a questão genética e a saúde da população afrodescendente, as tecnologias quânticas e a saúde mental. A lista completa de palestras e bares participantes pode ser vista no portal da UFPR, disponível no QR Code logo abaixo. O manguezal e a restinga são ecossistemas litorâneos historicamente desvalorizados e degradados por conta da intensa ocupação humana nessas áreas. Por conta disso, estima-se que mais da metade desses ambientes importantes para o equilíbrio marinho e terrestre estão degradados ou perdidos. A discussão sobre a conservação desses ambientes é o tema do novo episódio do programa Coalizão Oceano. O debate conta com a participação de especialistas em zoologia e oceanografia. Você pode conferir o programa completo lá no nosso canal do YouTube, acessando o QR Code logo abaixo. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV no YouTube. Mais uma vez, agradeço a sua audiência. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.